E a polícia de São Paulo investiga a morte de um soldado da PM. Ele foi baleado enquanto estava de folga durante o fim de semana na capital paulista. O disparo teria sido feito depois de um desentendimento na zona leste da cidade. Ricardo Silva Freitas, de 32 anos, chegou a ser encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A arma que estava com o PM não foi localizada. Ninguém foi preso. E para mais detalhes, também você confere no site da CN no Brasil.